Então, aqui nós temos a cebola picada, o tomate, o alho e o azeite. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos refogar, colocar um pouquinho de azeite aqui. Nós vamos refogar os ingredientes, então nós temos a cebola, o alho, a chicória. A gente pode usar a chicória ou a escarola, que tem um gostinho um pouquinho mais amargo, mas é delicioso. E a dica que eu dou como sugestão, vocês podem fazer um recheio desse e colocar a escarola ou chicória com tomate seco. Fica bem gostoso. Então, nós vamos refogar a cebola. Essa panela é uma panela muito boa, né? De fundo triplo, mas ela demora um pouquinho para poder esquentar. Depois que esquenta, exatamente. Aí nós vamos colocar, então, a cebola, o alho, um pouquinho de alho. O alho é muito interessante. Para a gente poder obter as propriedades benéficas do alho, né? A gente precisa socar ele. Então, é importante que a gente soque. Para a gente poder ter os benefícios da alicina. Então, é bom que ele vai fortalecer o sistema imunológico, né? Proteger contra gripes e resfriados. É muito bom. E também o alho, a gente já sabe hoje em dia que a gente... Um alho é socado dentro de um copo de água. No dia seguinte, quando a gente toma, ele ajuda a reduzir a pressão. Então, para quem é hipertenso, é bom consumir alho, né? Deixar essa água dentro do copo e consumir. Então, ele tem que estar socado. Isso. Para a gente obter o melhor benefício, é socado. E também é interessante você consumir o alho cru. Também é muito bom. Eu já me acostumei. Mas tem que socar. Cortadinho, você vai mastigar e vai conseguir ter os benefícios também. É um pouquinho, mas assim, você acostuma um pouquinho no meio da salada. Não, não dá. Eu já me acostumei. Mas tem gente que pode ter esse... Engolir inteiro? Engolir inteiro eu acho que não é bom, não. É bom mastigar. Mastigar. Então, aqui a nossa panela já está aquecendo. Então, nós vamos refogar. Ah, tem uma coisa muito interessante aqui. Aqui na nossa receita, toda vez que a gente for usar tomate, é importante que a gente retire a pele dele. Porque é desagradável você ver a pele do tomate, né? Quando entra coxão, a pele sai. E também o sabor não fica tão agradável. Então, é interessante a gente retirar a pele do tomate. Como que a gente faz isso? A gente pega o tomate e faz um corte aqui, um cruz. E aí coloca ele dentro de uma leiteira ou de uma panela com água quente e deixa alguns minutos. Então, essa parte aqui vai abrir e a gente vai conseguir retirar facilmente a pele do tomate. Até para salada, em casa, convém retirar a pele do tomate. A gente sabe que os agrotóxicos, o tomate costuma ter bastante agrotóxicos, né? Então, é bom a gente retirar. Então, agora aqui eu vou colocar o tomate. Já coloquei o alho. Hum, esse cheiro é muito agradável. E aqui também uma coisa que combina bastante é o manjericão. A gente pode também colocar manjericão. Para quem gosta, acho que tomate e manjericão e azeite combinam bastante, né? Agora, principalmente na pizza. Agora a gente vai colocar aqui a nossa chicória. E a chicória, ela é interessante que ela vai murchar. Então, assim, parece que é muito, mas daqui a pouco ela vai sumir. A chicória, ela é bem amarguinha, né? Mas a carola vai ficar melhor ainda, né? Eu gosto das duas. E toda vez que a gente estiver fazendo esses recheios, é importante, se a gente for rechear um pão, né? Um salgado, alguma coisa assim, é importante que a gente retire o excesso de água, né? Então, se tem excesso de água líquido ali, a gente dá uma peneiradinha e aí sim recheia o pão, né? E é importante também que o recheio esteja sempre de morno para frio, né? Nunca a gente vai usar um recheio quente para poder rechear um pãozinho, né? Então, aqui a gente vai, vamos colocar um pouquinho de azeitona. Então, aqui nem precisa de sal porque tem azeitona, né? Fica gostoso, né? Só que a dica para vocês é pegar sempre a azeitona, né? E deixar a azeitona, alcaparra, deixar sempre, lavar ela na água para tirar o excesso de sal, tá? Não consumir eles assim dentro do vidro. Sempre dar uma lavadinha para retirar o excesso de sal. Porque depois, se a gente consome muito esses alimentos que são ricos em paladar com sódio, o que acontece? Depois a gente perde essa percepção, né? E aí a gente vai achar que tudo está sem sal. E aí é onde mora o perigo, né? A gente deve, quanto menos, usar o sal de adição nos nossos alimentos. É uma boa, né? Então, olha só como está bonito. Colorido. Bonito. E extremamente aromático. Correto, correto. Aí eu ponho o recheio. Correto. Isso. E aí, até lá o seu recheio já vai estar sequinho, sem água e frio. Então, aqui nós temos um recheio de escarola. Aí agora, o que a gente faz? Eu nunca enchei pão. E como que você faz para moldar ele por dentro? Então, a gente corta. É, tem vários formatos, mas a gente corta o pão. Pode fazer uma bolinha, pegar o recheio, abrir como se fosse uma espirra aberta e depois juntar. Exatamente. Exatamente. Ou pode fazer meia lua. Esse recheio dá para fazer a primeira massa ou a segunda? A segunda. A massa básica, ela vai ter mais aderência. Você pode fazer uma pizza de escarola, eu faço ela aberta. Isso, exatamente. Vai ficar muito boa. E aí, a gente pode pegar a dica do nosso amigo, né? O chefe Ricardo. A gente pode fazer aquela maionese. Se quiser fazer uma borda, a gente recheia as bordas e coloca bastante verdura nessa pizza. Vai ficar bem gostosa. Tá? Uma dica muito boa. Aqui, refogou, tá pronto? A gente vai acrescentar o que estava faltando, que é o tofu. Nós vamos acrescentar aqui o tofu, por último. Isso daqui é um recheio que faz sucesso. Nós vamos usar. Vocês vão provar depois. E aí, por último, o que estava faltando é a salsinha cheiro verde. Então, a gente pode colocar um pouquinho de salsinha. E o que eu gosto muito, particularmente, é a cebolinha. A cebolinha dá um sabor muito bom. Então, a gente mistura. E o nosso recheio está pronto. Aí, só falta esfriar para a gente poder rechear a nossa massa básica. Tá bom?